Se está triste, ora a Deus Se está alegre, canta a Deus Ele é nosso amparo, auxílio Amor e consolador Não te aflijas nem temas Porque Deus contigo está Paz, vitória te dará Inimigo, tu vencerás Se está triste, ora a Deus Se está alegre, canta a Deus Ele é nosso amparo, auxílio Amor e consolador Não te aflijas nem temas Porque Deus contigo está Paz, vitória te dará Inimigo, tu vencerás Se está triste, ora a Deus Se está alegre, canta a Deus Ele é nosso amparo, auxílio Amor e consolador Não te aflijas nem temas Porque Deus contigo está Paz, vitória te dará Inimigo, tu vencerás O inimigo, tu vencerás